9911 1443, nessa hora que eu falo isso, você sabe, é o número do WhatsApp da TV Lens, é, você manda mensagem, parece que no telão, olha lá. Olha lá, ó, nossa, Alamonia, que comparação, pede o Nico pra mostrar o bonequinho que ele ganhou de novo. Eu mostrei aí, bonito demais, né? Hã? Já mostrei o bonequinho? Não deu pra ver, não? Deu? Não? Tá bom, tá dominado isso aí, ô Eucilene. Médicos, não? Olha lá, Alamonia, aí é duro, hein, mano? Boa tarde, Nico Mendes, parabéns pela excelência do BG em toda a região leste e não, e não, por que dizer do Brasil? Ah, entendi, entendi, não é só da região, não é do Brasil, é o Jorge, moço, lá de Alpercata, Alpercata ama esse jornal e toda a sua equipe, abraço. Meu amigo Jorge, secretário de esporte lá, beijo no seu coração, Jorge, Alpercata me ama mesmo, Alpercata. Alô, Maurinho! O Maurinho, como mandou o Alpercata lá, viu? Maurinho é o cara, meu amigo, hein? Boa tarde, Nico, aqui é a Sheila País, do Bairro Santo Terezinha. Manda um abraço pros meus filhos, Gustavo, Guilherme, Gabriel, Isadora País e para o meu digníssimo esposo, Edson Medeiros, digníssimo esposo. Meu esposo é o mais que esposo. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe todos e sua equipe maravilhosa. Você que é mil Sheila País. Você conhece alguém com esse nome, Gustavo? Inclusive, tá o nome dele aqui, ó lá. Gustavo País, filho dela. Tá aqui na TV. Eu tô falando de que ali, que eu fiquei com a cara daquele jeito, Lamonier? Hã? Não, falei o Gal, não sei o que lá. Nico, boa tarde. Parabéns pela eficiência na comunicação. O BG é sempre em primeiríssimo lugar. Leia, Lamonier. Não vou ler esse tipo de mensagem que as pessoas seguem falando não sei o que, não sei o que depois. Eu falo boa tarde, você fala o resto. Nico, boa tarde. Isso, obrigado. Ontem foi o livro do meu garoto, Caleb Lucas. Manda um alô típico do BG pra ele, que também é fanzaço seu. O alô típico do BG é o seguinte. Foi aniversário dele, vamos cantar parabéns pra ele, Lamonier? Parabéns a você, nessa data que é isso. O diretor, o diretor animado, esse diretor novo, ele bate palma mesmo. Hélio Cássio, Cacinho, tamo junto. É, parabéns pro seu filhão aí. Pô, aniversário foi ontem. Já teve a pizzaria? Não, deve ter marcado pra hoje. Ele não ia mandar essa mensagem sem me chamar, né Cássio? Alô, Cacinho? Tá arrebentando a advocacia aí, ó. Ele é de Feliz, conhece? Meu irmão, os dois são feras. Oi, Nico, boa tarde. Sou a Helena do Bairro Santa Rita, sou fã do seu programa. Assisto todos os dias, principalmente na sexta. Por causa da... Dancinha? Adoro suas dancinhas? Você e sua equipe são nota mil. Oi, equipe, já começou a votação sobre dancinha de amanhã? É só amanhã que vocês... É amanhã que começa o pleito, né? É tipo a justiça eleitoral. É amanhã... A votação... A votação completa amanhã, viu? É. É o diretor da de férias, diretor de jornalismo. É o DS que vai comandar lá. Vamos ver, Helena. Se tiver a votação e der certo... Nosso Deus! Falando em votação... É aí que eu vou nessa urna aí. Olha lá, rapaz! Meu Deus do irmão. É, você chegou num restaurante. Fala assim, prato comercial, Lamonier. Ou PF. Veio esse aqui. Esse aqui é a... Esse é o perfeito, né? Ó. Tropeiro, arroz. Uma carninha. Acebolada. Macarrão frita. Tomate. Isso aqui tá pronto. Só um azeitinho por cima, Lamonier. Eu acho, Rogério. Você errou só negócio de refrigerante. Tem que ser um suco. Tô parando com aquele trem, Lamonier, de refrigerante. Parei. Tomei ontem. A última vez eu vou tomar mais, não. Boa tarde, Nico. Já estou almoçando a deliciosa comida, assistindo o melhor programa do Brasil. O Balan Geral com esse apresentador, Nota Mil. Qual apresentador? Eu, o GA, não pega nenhuma, né? Deus abençoe todos nós. Rogério Silva. Tamo junto, Rogério. Próxima, é, GA. Os caras te conectam demais. É, eu já vou avisando aqui, ó. Eu tiro só pepino. Ele fica embolando, não gosto, não. Bom dia, Nicol Mendes. Bora almoçar conosco? Estamos ligadinhos no seu programa, que é Nota Mil. Abraço. Sou o Vinícius do Vilaíza. Manda um abraço para o Everaldo, para o Gilberto e para o Serginho. Everaldo, Gilberto e Serginho. É, Gilberto, você tem o nome daquele atacante do Cruzeiro que não faz gol, hein? Nosso Deus. Deus abençoe o seu programa. Vinícius Oliveira. Viva o rango. É essa a última, diretor? Daqui a pouco tem mais. Diretor é bonzinho.